Ei, atenção hein, tá chegando a hora de levar a facada IPVA 2020, o calendário pra você que eu te ajudo, você que tá meio perdido no IPVA, dá uma olhada aí ó, calendário IPVA 2020, com os carros aí ó, bem explicadinhos pra você, pra você ver o vencimento, tá ok? Dá uma olhada, final da placa 1 e 2, primeira parcelinha dia 23 de janeiro, 3 e 4, dia 24 de janeiro, dia 5 e 6, dia 27 de 1 de 2020, inclusive eu tenho final 6, então minha primeira parcelinha vence dia 27 agora de janeiro, 7 e 8, 28 de janeiro, a primeira parcela, e 9 e 0, dia 29 de janeiro, subsequentemente aí as outras parcelas conforme você vê na tela. Quem quiser pagar de uma vez só, né, quem tiver sobrando e quiser economizar, porque tem desconto, tá aí as datas também pra você aí ó, calendário do IPVA 2020 pra você aqui na tela da NPTV, mande para os seus grupos, mande, compartilha nas suas redes sociais, YouTube, Facebook, pra ajudar mais pessoas, tá ok?